Olá, Mais Médicos! Estão abertas a partir de hoje as inscrições para o programa. O Ministério da Saúde divulgou edital com 5.970 vagas em todas as regiões do Brasil. Profissionais brasileiros formados aqui terão prioridade, mas brasileiros formados no exterior e estrangeiros também podem participar. O Mais Médicos tem o objetivo de levar assistência em saúde para regiões carentes e no interior do país. A previsão do Ministério da Saúde é de que os profissionais comecem a atuar no fim de junho. Neste momento, o Brasil apresenta condições diferentes daquelas de 2013, onde havia uma escassez de médicos, até inclusive em grandes centros havia naquele momento concentração, mas havia uma proporção menor de médicos por mil habitantes do que temos hoje. No entanto, apesar de ter aumentado e concentrado muito o número de médicos nos grandes centros e nas cidades médias, o Brasil profundo, o interior e regiões periféricas de grandes cidades continuam sendo um problema muito grande de provimento. Atendimento médico e fornecimento de remédios. Hoje o Ministério da Saúde e a Força Aérea Brasileira começam o envio de medicamentos para comunidades ribeirinhas no Amazonas. A previsão é que 14 mil remédios sejam entregues até o dia 4 de junho, incluindo anti-inflamatórios, antibióticos, anti-hipertensivos, contraceptivos e analgésicos. O Brasil vai apoiar a entrada da União Africana no G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. O anúncio foi feito pelo presidente Lula no encerramento de um encontro no Itamaraty, que discutiu a retomada da parceria com o continente africano. O Brasil tem condições de voltar a ser o grande parceiro dos países africanos em seu desenvolvimento agrícola. Por isso, vamos organizar ainda este ano, nova reunião que trará o nosso país os ministros da Agricultura da África. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí